Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Silvânio Barcelos e hoje nós estamos dando aqui prosseguimento aos estudos de história destinado aos meus alunos da Escola da Polícia Militar Tiradentes, aqui em nossa querida cidade de Cuiabá. Bom, na aula de hoje nós estudaremos o módulo 2, que tem o tema Primeira República, Dominação e Resistência. Isso se refere ao nono ano, né? Esse conteúdo é para o nono ano do ensino fundamental. Faça um bom proveito, tá, pessoal? Esse material foi elaborado aí pensando em você, caríssimo aluno, caríssima aluna da Escola Tiradentes, né? Bom, pessoal, a República Velha, também conhecida como a República, a Primeira República, foi o período compreendido desde o golpe, né? O advento do golpe que instalou a República no Brasil, isso foi em 1889 e vai até 1930, eu tô rindo aqui, né? Porque coincide com outro golpe que coloca Getúlio Vargas no poder. Bom, pessoal, no primeiro módulo, né? Que já está publicado aqui no meu canal, a gente faz uma análise, né? Bem pormenorizada sobre o evento, né? Do golpe da Proclamação da República, né? Se vocês se interessarem, basta acessar lá, não é? Tá, então ela vai de 1889 a 1930, né? Bom, uma das principais características e que nós vamos abordar aqui na aula de hoje é a ideia, da predominância das oligarquias no poder. Gente, só para abrir um parênteses aqui, né? Fazer uma contextualização histórica, relacionando o passado e presente, esse poder, né? Essa influência dos poderosos, né? Na época eram as oligarquias rurais, isso permanece até os dias atuais, tá, gente? E não podemos esquecer disso, né? Desculpem. Bom, pouca diferença há, né? Entre as oligarquias do café, do leite, no período aí da Primeira República, com o contexto que nós vivemos hoje em dia, né? Com as Odebrechtes, né? OASs e JBSs da vida. Isso aí foi desnudado, né? Com muita propriedade pela Operação Lava Jato, né? Nesses últimos anos, não é, gente? Então, neste período, a política patrimonialista, bom, que isso significa, né? Que os políticos, né? Os organizadores do Estado não fazem muita diferença da coisa pública, né? Então, eles pensam que isso é para eles, tá? Então, que o poder deve servir a eles e isso não é verdade, não é, gente? O sentido verdadeiro da República é um governo para o povo, né? Do povo para o povo. No Brasil, isso não acontece. Então, nós temos características aí importantes, né? Daquela época, né? Da Primeira República, que é a ideia de mandonismo, clientelismo, coronelismo, a política dos governadores, a política café com leite e tudo isso a gente vai, nós veremos aqui nesta aula, tá, gente? Bom, falando, entrando mais em detalhes nessas características da República, se a gente observar o slide aí, né? Nós podemos perceber, né? Que a ideia do mandonismo é a ideia de que os grandes proprietários exerciam influência sobre a população local. Esse mandonismo aí é uma característica muito forte, né? Do coronel, né? Do coronelismo. O coronel, ele exercia uma posição de poder, né? Muito forte na região onde ele era estabelecido, né? Bom, uma outra característica aí é do coronelismo, né? Normalmente o coronel era um grande fazendeiro, um latifundiário, que ele exercia aí o seu domínio sobre as populações locais mas numa simbiose, né? Numa troca de favor, fornecia sacola de alimentos, arrumava emprego, providenciava remédios e tudo mais e em troca a população assistida, né? Votava aí no candidato, né? Indicado pelo coronel. O nome desta prática, né? política foi alcunhado, né? Como voto de cabresto. Realmente um verdadeiro voto de cabresto, né? Bom, e uma outra característica é o clientelismo, ou seja, né? Essa troca de favores, né? Entre uma pessoa poderosa, né? E as pessoas que vivem sob sua influência. Gente, isso existia na Roma Antiga, né? Você tinha ali uma divisão de classes na Roma Antiga, você tinha os patrícios, os plebeus, você tinha os clientes e os escravos. Os clientes, igual acontecia aqui na Primeira República, eles viviam sob a influência, né? Numa relação simbiótica com um patrício poderoso, dono de fazenda, né? Essa é a ideia, né? Olha como as coisas se repetem na história, não é, gente? Bom, entre os favores, né? Prestados aí pelo coronel, nós temos aí fornecimento de sacola de alimentos, remédios, a proteção, né? Proteção, empregos, dinheiro emprestado e tudo mais. Assim, eles garantiam, né? Garantiam a permanência, a manutenção desse fantástico mecanismo de poder, não é? Bom, e as eleições, além de serem garantidas aí pelo voto de cabresto, elas também eram suscetíveis a fraudes, né? Se a gente, observando aí também o slide, nós podemos destacar aí falsificação de resultados, né? Roubo de urnas, inclusão de votos de crianças, né? Até de difuntos e pessoas inexistentes. Gente, nas eleições de 2020, isso aconteceu nos Estados Unidos, né? Imagina, se aconteceu nos Estados Unidos, que tem um controle maior, imagina o que poderá acontecer aqui, não é? Bom, eu mencionei agorinha, agora mesmo, né? Sobre esse fantástico mecanismo de dominação e interesses. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse esquema que está nesse slide, que está visível agora, como funcionava esse mecanismo de poder na República Velha. E, gente, isso não mudou muito com o passar do tempo, não, tá? Bom, e você tinha que, no nível mais alto, no nível federal, nós tínhamos a política do café com leite, que era a alternância de políticos ocupando o cargo da presidência entre as oligarquias de São Paulo e as oligarquias de Minas Gerais. Então, no mandato, exercia o poder um candidato de Minas e o outro de São Paulo, tá? Assim, eles concentravam todo o poder nas mãos dele, nas mãos deles, né? Bom, aí, não precisa nem raciocinar muito que isso causava um desconforto, né? Uma desconfiança das outras oligarquias espalhadas pelo Brasil, como as do açúcar no Nordeste, do charque no Rio Grande do Sul, né? Da borracha aí na região Norte, né? E tudo mais. Bom, no nível estadual, no nível médio, nós tínhamos a política dos governadores. Como que funcionava essa política dos governadores? Bom, eles escolhiam um membro, né, da elite agrária, um membro muito influente, e ele passava, né, a coordenar esse mecanismo, né? Ele passava a exercer um poder muito grande, uma influência muito grande no âmbito estadual. Bom, pra garantir isso, eles precisavam controlar também o âmbito municipal. E no âmbito municipal, você tinha aí a figura dos coronéis, tá? Então, esse era o mecanismo aí da República Velha, né? Observando também esse próximo slide aí, né, a gente vê, aí só pra gente complementar esse estudo sobre a política dos governadores, né, que o governo federal, desculpa, ele oferecia apoio para a oligarquia mais poderosa de cada estado, né, como forma de reduzir as disputas locais entre as diferentes oligarquias, né? Bom, e essas oligarquias elegiam os deputados, né, e esses deputados apoiavam as pautas do executivo no legislativo. Vejam bem como a coisa era bem amarrada, né? Dessa forma, esse grupo, né, essa elite permanecia no poder, não é? Ditando as regras do jogo por trás da cena. Isso é terrível, né, gente? Bom, e na ponta disso tudo, isso não seria possível se nós não tivéssemos aí a figura do coronel, né? Pressionando aí o seu curral eleitoral para garantir os votos, né, gente? Bom, no período, na Primeira República, nós assistimos aqui no Brasil o crescimento da indústria, né, e também com o crescimento da indústria surgiram problemas sociais e eclodiram aí o movimento operário com uma grande greve geral na cidade de São Paulo, né? Também observando aí o slide, né, nós percebemos, né, nós entendemos aí que houve um verdadeiro salto populacional, né, com o avanço da indústria. Bom, e certamente, né, a predominância, né, da oligarquia produtora de café continuava a todo vapor. Bom, os principais fatores aqui do desenvolvimento industrial foi capital nacional, né, então nós tínhamos uma elite aqui que estava enriquecendo, acumulando bens, né, e eles poderiam investir aí na indústria, né? Bom, a abundância de matéria-prima, né, essa é uma grande prerrogativa aqui do Brasil, então a matéria-prima era abundante, e também outra coisa que era muito abundante aí era a mão de obra, e era uma mão de obra barata. Daí nós entendemos por que que isso acabou originando aí movimentos de contestação, movimento operário, né, exigindo melhores condições de trabalho, né? Bom, e uma outra coisa também que alavancou aqui o desenvolvimento da indústria foi a implantação de um sistema de transportes, né, ligado aos portos. Assim, as mercadorias poderiam ser escoadas com maior tranquilidade, né? Bom, pessoal, continuando, eu estudei pelo slide, no movimento operário, né, esse movimento operário, ele foi ligado intimamente com os imigrantes europeus que vieram aqui para o Brasil, bom, e eles trouxeram ideias novas para cá, né, que é a ideia do socialismo, e também as ideias do anarquismo. Bom, o anarquismo é um modelo político que defende aí a extinção do Estado, fazendo uma governança regionalizada, né, mais ou menos como os sovietes na Revolução Russa, né, porque você tinha núcleos de governo, e essa é a ideia dos anarquistas. Bom, esses imigrantes eram muito influenciados por essas ideias, e essas ideias foram difundidas aqui nos interiores da fábrica, né, gente? Bom, é... Após toda essa onda revolucionária aí que começa em 1917, foi fundado o PCB, né, o Partido Comunista Brasileiro, em 1922, tendo como principal liderança, né, o Luiz Carlos Prestes. O Luiz Carlos Prestes era casado com o Olga Benário, uma agente altamente qualificada, altamente treinada da KGB soviética, e ela era uma judia nascida na Alemanha, né, na Alemanha. Bom, é... Continuando aqui, né, o nosso estudo sobre a Primeira República, nós... Também foi um marco importante disso, a modernização e urbanização. Nós podemos citar como dois ícones, né, dessa modernização e urbanização. A construção da Light, né, é que ela era a agência, né, fornecedora de energia elétrica, então as cidades passaram a ser iluminadas, as casas passaram a contar com energia elétrica, e isso é muito importante. Bom, também um outro símbolo aí da modernidade foi o bonde elétrico, né, implantado aí nas grandes cidades, principalmente na cidade do Rio e São Paulo, no ano de 1900, né, 1900. Bom, gente, por conta dos graves problemas sociais, né, do descaso do governo, né, principalmente para com os estados, né, principalmente os estados mais longínquos, eclodiram diversos movimentos de revoltas sociais, tá? Bom, e esses movimentos eram uma contestação aí às desigualdades provocadas por um governo corrupto. Bom, nós podemos destacar aí, com principais movimentos desse período, se a gente observar o slide, a Guerra de Canudos, né, do Antônio Conselheiro na Bahia, as duas revoltas da Armada, que nós estudamos no vídeo anterior, a Revolta da Vacina no Rio de Janeiro, a Revolta da Chibata, né, isso ocorreu dentro da Armada, que é a Marinha do Brasil, né, a Guerra do Contestado na fronteira entre o Paraná e Santa Catarina, a Revolta do Forte de Copacabana, né, que foi a primeira manifestação do movimento tenentista, e a Revolta Paulista de 1924, que foi a segunda revolta tenentista. Destacamos também aqui a coluna Prestes, né, que foi organizada por Luiz Carlos Prestes, onde militares marcharam a pé, dando uma volta quase que no Brasil completo, né, no Brasil inteiro. Esse movimento fracassou, né, a ideia original do movimento era conseguir a adesão de outros militares, e eles não conseguiram esse intento, né. Bom, gente, nós vamos aprofundar aqui um pouco mais no estudo sobre a Guerra de Canudos. Observando o slide, né, a gente vê que ela foi uma insurreição, né, foi um confronto de cunho religioso, né, social e religioso, que o ocorrido aí no interior da Bahia, né. Bom, a cidade, né, esse movimento originou aí o surgimento, né, da cidade de Belo Monte, né. Entre os fatores que favoreceram a eclosão dessa guerra, nós podemos destacar. Bom, a crise econômica e social, né, os latifúndios improdutivos, isso gerava aí uma insatisfação, né, a sensação de você não poder participar aí das benesses do Estado, né. Então, tá uma sensação muito forte de impotência, né. O desemprego crônico, isso gera fome, como nós sabemos, né. E também a crença na salvação milagrosa, e daí a ideia do messianismo de Antônio Conselheiro, né, que foi o principal líder aqui de Canudos, né. Bom, os militares reagiram violentamente, né, e massacraram todo esse movimento, né. Houve um massacre muito grande, né, houveram muitas mortes. E o Antônio Conselheiro foi assassinado em 22 de setembro de 1897. Bom, gente, um outro movimento que a gente destaca aqui foi a Guerra do Contestado, ocorrida entre 1912 e 1916, na fronteira entre Paraná e Santa Catarina. Bom, foi um confronto, né, de poceiros, né, de poceiros e indígenas, contra fazendeiros da região que estavam, né, ampliando as suas terras. Mas eles eram produtores de mate e da erva mate, né, e também criadores de gado. Isso criou um grave problema social e eclodiu, né, e acabou se transformando numa guerra, né, numa guerra civil aí na fronteira entre Paraná e Santa Catarina. Bom, observando o slide, né, nós vimos, né, que José Maria, que foi a principal liderança desse movimento, ele conseguiu reunir várias pessoas pregando coletivismo, né, e despertando o descontentamento dos líderes locais e também do governo. Bom, foram mais de três anos de luta, gente, entre as tropas do governo e os camponeses, até a vitória do exército, né, esta guerra é considerada, ela, é, houve um diferencial nessa guerra, que foi a utilização, né, de aviões. Bom, uma outra revolta também que nós destacamos é a revolta da vacina e eu acho bem interessante isso, que nesses dois últimos anos nós estamos vivendo aí um contexto desse problema, né, grave problema de saúde, né, nesses dois anos e nós temos aí lideranças políticas no mundo inteiro instituindo, né, um passaporte, um salvo conduto para as pessoas picadas, né, e há aí um cerceamento, né, de liberdades das pessoas não picadas. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou dizendo. Bom, aqui em 1904, no Rio de Janeiro, né, se vocês observarem o slide, nós tivemos um evento que foi chamado de Bota Abaixo, né, com a institu... a obrigatoriedade da vacina contra a varíola, né, o governo começou uma campanha de saneamento e essa campanha foi muito abusiva, tá, gente, derrubando barracos, invadindo casas, né, jogando móveis fora e tudo mais, isso causou uma enorme indignação entre a população do Rio de Janeiro e ela revoltada, né, saíram para as ruas, né, depredando o patrimônio público, houve um grande enfrentamento, inclusive o governo ordenou o bombardeamento, né, de bairros operários na orla litorânea. Bom, a situação chegou num impasse, né, não tinha como avançar isso, o governo acabou recuando, né, e assinando aí uma desobrigação da obrigatoriedade, uma desobrigação da vacina, né, contra a varíola, tomava quem quisesse, não é, gente? Bom, gente, um capítulo à parte aqui, na Primeira República, foi a vinda dos imigrantes para o Brasil. Esse movimento de imigração foi muito forte entre os anos de 1890 e 1930, estima-se que 3 milhões e 200 mil imigrantes vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Bom, existiam duas relações diferentes, né, entre os contratantes, na maioria fazendeiros, comerciantes, e os imigrantes. Nós tínhamos aí o sistema de parceria e o sistema de colonato, né? Bom, o sistema de parceria, gente, a ideia é bem simples, tá? Ele tinha família lá na Europa que não tinha dinheiro para custear a viagem, né, para vir para o Brasil. Então, o fazendeiro que precisava, né, desse trabalho aí dos imigrantes, custeava toda essa viagem, né, toda a despesa, e em troca essa família trabalhava aí para esse fazendeiro, né, por aproximadamente 5 anos, né, recebendo somente uma pequena parcela da colheita, né, do produto da colheita, e com o direito, né, de alimentar e permanecer dentro da fazenda, né, eles recebiam um salário muito insignificante, né, esse era o sistema de parceria. Ou mesmo assim, alguns imigrantes achavam isso, né, é vantajoso, mas a maioria não, tá, gente? Eles começaram a escrever cartas lá para os seus parentes na Europa, aconselhando não virem mais para o Brasil. Bom, quando o governo brasileiro percebeu, né, que houve uma forte retração na onda migratória, eles resolveram mudar um pouco e mudaram para o sistema de colonato. Bom, dessa vez, os imigrantes passaram a vir, né, em uma posição mais favorável, né, ele não vinha endividado, tá, gente? Então, não se esqueçam, tá? Existiam duas relações. A primeira, sistema de parcerias, né, e a segunda, sistema de colonato, né, gente? Bom, gostaria que vocês prestassem atenção nesse slide aqui, que é uma questão filosófica e sociológica extremamente importante, né, para a gente pensar aqui sobre a questão social ligada aí aos afrodescendentes aqui no Brasil. Vamos raciocinar um pouquinho? Bom, os afro-brasileiros eram escravos até 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, libertando-os, né, em 13 de maio de 1888, né? Então, eles se tornaram livres, né, e aí aconteceu uma grande tragédia social, o que explica muito a questão do racismo e preconceito nos dias atuais, né? Ora, nós tínhamos todo um sistema produtivo aqui no Brasil funcionando com a mão de obra desses afro-brasileiros, né? Então, por que o governo optou, né? Por que o Estado brasileiro optou pela vinda dos imigrantes? Bom, há uma explicação, claro, eu fiz uma pergunta retórica, que eu mesmo vou responder. A explicação, gente, era uma política de branqueamento da raça. Os eugenistas, né, daquela época, né, os estudiosos das questões raciais acreditavam, né, que o branco era, pertencia aí a uma raça superior e que com a vinda dos imigrantes o Brasil se tornaria branco e desenvolvido. Isso de acordo com o pensamento de época, tá, gente? O nome desse projeto é Projeto de Nação para os Brancos, uma verdadeira tragédia para os afrodescendentes. Pois, olha, imagina só, a ideia seria, terminou a escravidão, transformar esses ex-escravos em trabalhadores assalariados. Não aconteceu isso, tá, gente? Só sobrou para eles subempregos, a marginalização, né, a marginalização social. Isso explica muito, né, essa tragédia social cujos reflexos perduram até hoje, tá, gente? Bom, é... O fim da República Brasileira, né, se dá aí em 1930, né, 1930. Lembra, né, nós tínhamos aí a política do café com leite, alternância de políticos de Minas e de São Paulo. Bom, em 1929, né, no ano eleitoral, o presidente era o Washington Luiz, era um paulista, então, pelo acordo da política do café com leite, o próximo deveria ser o Antônio Marcos, que era o atual governador de Minas, e aí seguiria aí o acordo da política café com leite. Mas o Washington Luiz não fez isso, resolveu quebrar o pacto do café com leite e indicou Júlio Prestes, um paulista, candidato à presidência. Bom, Minas reagiu, né, se uniu aí às oligarquias do Rio Grande do Sul e da Paraíba, fundaram a Aliança Liberal e lançaram um candidato à presidência, que era o Getúlio Vargas. Bom, Getúlio Vargas perdeu as eleições, mas eles iniciaram uma revolução armada, que é chamada de Revolução de 1930, e Getúlio Vargas assume o poder, tá, gente? Bom, pessoal, assim, nós chegamos ao fim, né, desta videoaula. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, eu peço aí que se inscrevam no meu canal, né, deixem o seu like ou dislike, né, conforme o caso, e ativem o sininho para receber as notificações do canal. Bom, gente, um cordial abraço a todo mundo, tá? Até breve!